Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Esse vídeo vai tanto para o de fogo, tanto para o de futebol. Então, deixe de se inscrever aqui no canal, não. E não deixe de participar. Vamos falar sobre Pedro Raul. Dois clubes, três, quatro clubes aqui no Rio de Janeiro interessados na contratação desse jogador. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Todos eles monitoram a situação do Pedro Raul. E ele falou. E o Pedro Raul falou sobre isso. O que será que ele falou? Ele disse que quer continuar no Brasil. E, quem sabe, vir para um time do futebol carioca. O Botafogo tem vantagem? Tem, porque ele já jogou lá. Ele tem um carinho especial. Fluminense, precisa de um jogo substituto para o Ganso? Precisa. Flamengo, tem poder aquisitivo. Vasco? Está com a SAF agora. Então, tem essas situações de competitividade entre os clubes. A gente sabe que todos os clubes têm uma condição de buscar esse centroavante, que é barato. Se você olhar para o hoje, quanto vale um nove? E está difícil achar um nove no mercado? Vale, sim, a contratação do Pedro Raul. Quero saber de vocês que estão assistindo esse vídeo. Deixe aí nos comentários o que você acha do Pedro Raul. se realmente vale o investimento ou se não. É um jogador que está em uma boa fase, mas que não vai pendurar por muito tempo. É só um momento como a gente vê que no futebol tem alguns jogadores que aparecem muito bem e depois somem. Pedro Raul é artilheiro do campeonato. No próximo jogo contra o Botafogo, ele está suspenso, não vai jogar. E eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa situação do Pedro Raul. Se realmente ele pode ser o cara do seu time. Deixe aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Uma ótima sexta-feira a todos. Com muita paz, saúde e prosperidade. Esse daqui já é o nosso oitavo vídeo no dia de hoje, juntando todos os canais. Então, peço para vocês continuar dando essa moral, continuar dando o seu like. E muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso a gente conseguiria. Estamos com quase 60 mil em três canais. E isso tudo é graças a tudo que vocês fazem por mim e pelo meu trabalho. Um abraço, estamos juntos. E um final de semana abençoado para todo mundo. Valeu, abraço, estamos juntos. Se chega no canal.